Olá, bom dia! Está começando mais um Planeta SPM, que hoje conta com a participação do jornalista e escritor Tomaschi Averini. Tomaschi já trabalhou como repórter na Folha de São Paulo, na revista Piauí e na revista Retrato do Brasil. Ele também foi produtor e editor-chefe do famoso programa de entrevistas Roda Viva, na TV Cultura. Além disso, Tomaschi é autor dos livros reportagem Festa Infinita, que aborda as raves no Brasil, e Cama de Cimento, sobre a vida de pessoas que vivem nas ruas. Olá, Tomaschi, bom dia! É um prazer ter aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. E lembrando também que se você quiser participar ao vivo do programa Planeta SPM, é só enviar a sua pergunta pela página da agência de jornalismo da SPM no Facebook, no link que aparece aqui embaixo para você. Essa entrevista está sendo exibida pelo portal de jornalismo da SPM São Paulo, no www.spm.br barra live. Bom, Tomas, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você trabalhou como repórter na Folha de São Paulo, né? E também na revista Piauí. Como é que foi a experiência de ter trabalhado em dois veículos que têm linhas editoriais tão diferentes? Foram experiências bem diferentes mesmo, porque na Folha eu entrei como trainee, que eles fazem um curso de treinamento mesmo. Você fica três meses sendo treinado para trabalhar no jornal, não é um estágio. São para pessoas recém-formadas ou que estão terminando o curso de jornalismo. Então, é um curso bem prático que você aprende a usar as ferramentas do jornal, não só do jornalismo. Então, você aprende a paginar, você aprende como é que funciona, por exemplo, a interação com a foto, com a arte, você tem cursos de, sei lá, de Excel, de jornalismo investigativo. E aí, quando eu entrei na Folha, eu fiquei dois anos lá, nunca cheguei a ser contratado da Folha, mas eu fiquei dois anos como freelancer fila fixo, né? Que, na verdade, é o pior dos mundos. E aí, quando você entra no jornal, é um jornalismo que é industrial, né? É diário, então é uma correria, as coisas são feitas a toque de caixa, às vezes você não tem tempo para entregar o material com a apuração e com o cuidado que ele mereceria, né? Já na Piauí, eu nunca cheguei a frequentar a redação, né? A Piauí fica no Rio, eu sempre fui freelancer, completamente freelancer. Então, eu trabalhava de casa, em geral, eu sugeria a pauta que eu queria sobre o assunto que me interessava, que eu achava que se encaixava na revista. E aí, é um trabalho que você tem mais tempo para apurar, quer dizer, eu já fiquei, por exemplo, teve uma matéria que eu escrevi sobre escritores e filhas literárias. Eu fiquei um mês apurando, eu fui para a Flip, eu fui para o Rio, eu entrevistei várias vezes os mesmos personagens. E aí, você escreve 30 mil toques, né? E na Folha, 30 mil toques é quase um caderno inteiro do jornal, né? Mas daí, o produto é um produto diferente, é um produto que é mais extenso, que é mais reflexivo, mais cuidado, enfim. Então, é muito diferente mesmo. Legal. E você também trabalhou no Roda Viva, né? No ar há quase 30 anos, é um dos programas de entrevista mais renomados da televisão brasileira. Qual foi a importância de você ter sido o editor-chefe do programa por mais de dois anos? Eu não sei exatamente ainda, porque eu saí de lá faz três meses, né? Então, a carreira da gente é uma coisa incerta. Quando a gente olha para trás, parece que tem uma seta aprontando para algum futuro que você chegou, né? Ou para o presente que você chegou, né? Mas, na verdade, a carreira da gente é uma confusão, é incerta. A gente vai para um lado, vai para o outro, volta, erra, refaz os caminhos. Então, eu acabei de sair do Roda Viva e eu não sei exatamente que tipo de impacto isso vai ter na minha vida profissional, assim. O que eu posso dizer é que o Roda Viva, acho que todo mundo conhece mais ou menos, ele, toda semana, a gente chama cinco jornalistas, cinco entrevistadores para entrevistar o centro, né? Então, bem ou mal, eu fiz uma rede de contatos que eu conheço e sou conhecido por boa parte dos profissionais que estão aí em lideranças, em postos de chefia, em destaque no jornalismo brasileiro. Então, acho que isso, de certa forma, ajuda. O programa, como você mesmo disse, sempre conta com convidados notórios, não só do Brasil, como do mundo também, né? Você se lembra de alguma situação marcante para você em algum desses programas? A de bastidores, a de bastidores tem coisas engraçadas. Tem, por exemplo, a Marina Silva, quando ela era presidenciável, né? Ela chegou no camarim e ela é super alérgica à maquiagem, ela tem uma saúde muito frágil, né? E na hora de se maquiar, ela tirou uma beterraba da bolsa e pediu uma faca. E ficou todo mundo olhando para ela assim, uma beterraba crua, né? O que ela vai fazer com isso? Ela cortou a beterraba e usou para passar batom. Ela usou a beterraba para deixar os lábios vermelhos, assim. Então, isso foi muito engraçado. Aí tem, por exemplo, tem os mais difíceis, né? O José Serra, por exemplo, faltava três minutos para entrar no ar. Em geral, a gente coloca o convidado sentado 15 minutos antes para poder microfonar, para ter tempo e tal. Ele, três minutos antes de entrar no ar, ele saiu da cadeira dele e sumiu. E eu estou no switch, né? Fico numa sala de controle e eu não consigo saber exatamente o que está acontecendo no estúdio, né? E eu tentando falar com a produção e o celular do meu produtor não pegava, foi o cara sumido. E a gente tendo que colocar o programa no ar, ele chegou assim, um minuto e meio antes do programa ir para o ar. Ele tinha ido beber um Guaraná Light, que ele gosta de beber antes do programa começar. Então, tem essas coisas, assim. Lidar com essas pessoas que têm egos, né? E são grandes figuras e tal. É sempre emocionante. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre os livros do Tomás. Recebemos também a professora doutora Magali Prado para discutir um pouquinho com a gente. Até já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti